Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, começando mais uma semana hoje, 29 de julho de 2024, que alegria receber você aqui no nosso canal no YouTube, Facebook, TikTok, em todas as mídias sociais, é o Diário PCD levando a notícia e a informação para você diariamente, começando às 6 horas da manhã com o Short, a notícia em um minuto, no YouTube, TikTok e Instagram. E agora, pontualmente, 8 horas da noite, estamos aqui com a notícia com um pouco mais de dimensão para poder levar a todos vocês os direitos sobre e para as pessoas com deficiência. Por sinal, em respeito a essas pessoas, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibi Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba bem baixinha, grisalha, óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros penteados para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa branca dobrada na altura do punho, do meu lado direito, na parte superior, bem acima, a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. E comigo, na noite de hoje, a Anne Caroline vai interpretar tudo em libras na noite dessa segunda-feira. A Anne Caroline é uma mulher de pele clara, pele lisa, cabelos bem lisos, amarrados na altura do pescoço, na parte das costas, ao fundo um painel branco e ela veste uma blusa preta que está dobrada na altura dos fotovelos. Esta é a Anne Caroline, que vai interpretar tudo em libras na noite dessa segunda-feira. Por sinal, quero te convidar a visitar o nosso site, o portal de notícias, onde nós temos uma parceria com a Hand Talk, lá nós temos um plugin e todo o texto do nosso site, ele é transformado em libras com esse plugin que nós temos com a Hand Talk, esta grande parceria que nós temos convite feito para você visitar o nosso portal. Pessoal, nós estamos finalizando o mês de julho, presentear quem acompanha o Diário PCD. De que forma nós procuramos fazer esse presente a vocês? Nós começamos o mês entrevistando a Ana Paula Feminela, secretária nacional dos direitos das pessoas com deficiência, que falou, inclusive, sobre o que poderia e deveria acontecer na Conferência Nacional que aconteceu em Brasília. E nós estamos chegando nos últimos dias do mês de julho e queremos um convidado mais do que especial para finalizar esse mês, para oferecer esse presente a vocês. Nós vamos entrevistar, na noite desta segunda-feira, o doutor Joelson Dias, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ele é advogado e sócio do escritório Barbosa e Dias e advogados associados em Brasília, representante titular do Conselho Federal da OAB, no CONAD, foi presidente e hoje integra a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. Mas o que nós vamos conversar com o doutor Joelson? Abrão, você vai entrevistar o doutor Joelson? Vou. O senhor já está na sala de entrevista, já. Nós estamos fazendo os últimos ajustes para que o doutor Joelson possa vir aqui e participar desta entrevista aqui no Diário PCD. Por sinal, vamos fazer o seguinte, Roland, traz para a gente as imagens da Lauiza, esse grande parceiro do Diário PCD, e assim que finalizar a mensagem da Lauiza, você já pode voltar na sala já, Roland, comigo, com a Anne e com o doutor Joelson. Por sinal, um grande abraço a todos que apoiam o Diário PCD. Traz para a gente, Roland, a Lauiza em laudos para isenções e já voltamos com o nosso convidado na noite desta segunda-feira. Fica ligado. Passar por uma perícia médica é o momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauiza em laudos para isenções está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao DETRAN e também faz parte da equipe da Lauiza, assim como assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de CMS e IPI destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauiza em laudos para isenções. DDD 11-2347-0877 ou WhatsApp DDD 11-97311-3877. Lauiza em laudos para isenções. Bom, já temos na sala o nosso entrevistado desta segunda-feira. Que alegria estar recebendo o doutor Joelson Dias, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, foi ministro e substituto do Tribunal Superior Eleitoral, representante titular do Conselho Federal da OAB no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa do Conad. Doutor Joelson, muito obrigado por estar conosco. Seja muito bem-vindo ao Diário IPCT. É uma alegria recebê-lo, doutor. A alegria é toda minha, Abrão. Mais uma vez de volta a esse seu importante programa, referência para todos nós, principalmente no mundo dos direitos das pessoas com deficiência, pelo tanto de informação que vocês propiciam. Dito isso, sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa numa tonalidade cinza claro, um paletó escuro e em um ambiente com uma parede desfocada ao fundo. Quero mandar um grande abraço, doutor Joelson, a toda a sua equipe do Escritório Barbosa e Dias Advogados Associados, que fica com sede na capital federal. Mandar um grande abraço a todos da sua equipe, que é uma equipe sensacional, faz um trabalho maravilhoso. Sou fã da sua equipe, sou fã do seu escritório, assim como a sua atuação na garantia dos direitos das pessoas com deficiência. E é uma grande alegria receber o doutor Joelson aqui no Diário IPCT. Quero começar logo, doutor Joelson, com os questionamentos que o segmento tem. Muitas pessoas têm aquela vontade de conversar com o senhor, de trocar uma ideia com o senhor. Nós temos a oportunidade aqui de estar com a Ana e Carolina, interpretando tudo em Libras também, para poder levar essa informação a todo o segmento da pessoa com deficiência. E o senhor, doutor, como representante titular do Conselho Federal da OAB, como é que o senhor avalia as últimas políticas públicas para garantia dos direitos das pessoas com deficiência em todo o Brasil? Doutor Joelson. Bom, Abrão, é muito importante mesmo essa sua pergunta, porque nos permite contextualizar a situação. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, retrocessos ou ameaças de retrocessos muito severos para toda a política de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. nós que temos a convenção da ONU, desde 2008, com status de norma constitucional, ou seja, isso quer dizer que nenhuma lei, nenhuma portaria, nenhuma decisão judicial pode contrariar a Constituição, pode contrariar a convenção da ONU. Enfim, tivemos ameaças à educação inclusiva, tivemos ameaça às cotas, se pensarmos bem, até a própria participação cidadã. O Conad, em determinado momento, expirou o mandato dos seus conselheiros, conselheiras, deixou de funcionar. Tivemos também, enfim, perda de alguns participantes importantes no Conad, como os representantes dos conselhos estudos estaduais, a ANPID, que é a associação dos promotores, procuradores, enfim, do Ministério Público, que se ocupa dessas questões dos direitos das pessoas com deficiência e também dos idosos. Enfim, por conta de alterações no decreto que disciplina a composição do Conad. Então, foi muito importante, nos últimos anos, com o novo governo, resgatar toda essa discussão sobre os direitos das pessoas com deficiência, que estava muito comprometida anteriormente. Conad, de uma certa forma, retoma a sua legitimidade, as reuniões, enfim, com a frequência a cada dois meses, nitidamente uma participação maior da sociedade civil, um reconhecimento maior da sociedade civil na atuação do Conad. Foi possível revogar o decreto presidencial que comprometia a educação inclusiva. Também foi possível, pela luta das próprias pessoas com deficiências e suas entidades representativas e atuação de órgãos da imprensa e da sociedade civil, como o diário PCD, por exemplo, a sua própria atuação, enfim, impedir que alguns projetos de lei avançassem no Congresso Nacional, comprometendo, por exemplo, a lei de cotas e outros direitos das pessoas com deficiência. Então, é um momento de retomada, de resgate, para termos certeza, principalmente agora, depois da realização da quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, há oito anos também não se realizavam as conferências, isso é outro prejuízo enorme para a sociedade civil, porque é na conferência que a sociedade leva as suas propostas, faz os seus encaminhamentos, cobrando do governo, de qualquer governo, qualquer que seja o partido, a efetivação desses direitos. Então, eu acho que o mais importante a ressaltar é o resgate muito importante da atuação da sociedade civil, da organização, das organizações representativas, das pessoas com deficiência, a retomada do Conad, para que a gente possa consolidar políticas importantes, como o viver sem limite, a avaliação biopsicossocial, as reuniões do Conad, a realização das conferências nacionais, a preservação da lei de cotas e tudo o que temos por fazer ainda para a verdadeira garantia da educação inclusiva. São muitas ainda as medidas, as ações necessárias para que se possa garantir, de fato, a educação inclusiva. Então, me parecem essas as políticas mais atuais, mais importantes e a sociedade civil, as pessoas com deficiência, suas entidades representativas estão muito atentas, cobrando do governo, como deve ser sempre, digo, insisto, independentemente do governo, porque são políticas de Estado, na verdade, né? Por isso tem que ser preservadas, por isso tem que ser garantidas e efetivadas. Doutor Joelson, ele hoje é integrante da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Conselho Federal da OAB e ele citou sobre a quinta Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi realizada agora no meio do mês de julho, né? E qual é, sobre a conferência, doutor Joelson, qual é a sua avaliação, qual é a sua expectativa pós-término da quinta conferência, que há oito anos não existia? É, eu acho que esse agora será o grande desafio da sociedade civil e do governo nos próximos anos, porque nós tivemos quatro dias de importantes debates, conferência nacional é uma etapa, na verdade, é a etapa nacional da nossa conferência, porque ela começa nos municípios, passa pelos estados, conferência nacional pôde consolidar as propostas deliberadas nos estados e agora é ter certeza de que o governo implementará tudo isso que foi decidido pela sociedade civil, pelos que participaram da conferência, claro, participando da conferência governo e sociedade civil, uma deliberação da conferência, então agora é tirar do papel. Nós tivemos vários eixos, enfim, nessa conferência, ela volta nessa perspectiva da inclusão, de se identificar medidas em todas as áreas, na saúde, na educação, na assistência social, enfim, no trabalho, na cultura, que possam efetivamente garantir a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. Então, a riqueza da conferência, primeiro a participação cidadã, saber que desde o município, também nos estados, as pessoas com deficiência, os governos puderam se reunir e extrair as melhores propostas, programas e ações para a efetivação desses direitos. A gente tem sempre que ressaltar, é muito importante que essa política dos direitos, da efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, seja sempre com a participação das próprias pessoas com deficiência. Por isso, a importância dessas conferências, onde a gente viu nitidamente a participação efetiva desse importante segmento social e das entidades representativas das pessoas com deficiência. Então, por si só, a participação popular, a participação cidadã já tem a sua importância. E depois as deliberações que foram tomadas. Agora, o Conad terá uma importante missão pela frente, que é identificar, organizar e sistematizar todas essas propostas que foram aprovadas na conferência. Como eu disse, foram quatro dias de debate, quatro dias de reflexão, uma ampla participação tanto do governo como da sociedade, de governos estaduais, municipais, enfim, delegados e delegadas que vieram de todo o Brasil. E agora, por áreas, sistematizar as melhores medidas, os programas, as ações para efetivar até todos esses direitos. Claro que uma ênfase especial no novo programa Viver Sem Limites, que vai garantir os direitos das pessoas com deficiência em todos os aspectos da vida e em todas as fases. E também a avaliação biopsicossocial, que agora se coloca como um desafio, depois do encerramento do grupo de trabalho, um tema também muito discutido na conferência, a própria questão do benefício da prestação continuada e vários outros temas, vários outros assuntos em todas as áreas, buscando isso, resgatar o debate, a reflexão, a discussão, para que a gente possa, com a efetiva participação das pessoas com deficiência, garantir os seus direitos. Doutor Joelson, o Conad, através de um grupo de trabalho que foi criado pelo próprio Conad, teve esse trabalho muito específico para criar uma proposta do modelo de avaliação biopsicossocial que foi entregue ao governo federal durante a quinta conferência e agora segue através de um trabalho que vai ser realizado entre os ministérios para poder colocar em prática ou não essa... E de que forma colocar em prática a avaliação biopsicossocial? Para o senhor, doutor Joelson, qual é a importância para a pessoa com deficiência, lá naquela pequena cidade, naquela cidade com menos de 5, 10 mil habitantes, qual é a importância para essa pessoa e para aquela pessoa que mora numa grande cidade, a questão da implementação desta avaliação biopssocial unificada para todo o Brasil, doutor Joelson? É, o mais importante é lembrar, na verdade, o grupo de trabalho foi criado ali pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, capitaneada ali pela nossa querida Ana Paula Feminela, enfim, depois coordenado o grupo de trabalho pela nossa querida Naira. Então, é isso que é importante ressaltar. O grupo teve a participação do governo, a participação da sociedade civil, a participação do próprio CONAD, a participação de especialistas, enfim, esse tema da avaliação biopsicossocial já vem sendo discutido há muitos anos, a definição do índice brasileiro de funcionalidade, tudo isso já é uma questão que perpassa o tempo e foi mais uma das questões resgatadas. Nós tivemos agora, com a criação desse novo grupo de trabalho, a verdadeira transparência, todos puderam participar, as reuniões foram transmitidas aí pelo YouTube, estão aí disponíveis na internet para quem quiser conhecer o trabalho que foi realizado pelo grupo. E a gente sabe, o desafio é ter certeza de convencer as pessoas de que essa avaliação biopsicossocial vem com o objetivo de unificar os critérios de avaliação para que as pessoas com deficiência possam ter assegurados todos os seus direitos, que ninguém vai ficar de fora, enfim, considerados aí os seus impedimentos. Enfim, o que a gente precisa é criar as condições para vencer todas essas barreiras, eliminar todas essas barreiras, porque nós sabemos, com o novo modelo de deficiência, a nova concepção, desde a convenção da ONU, nós temos que migrar o quanto antes do modelo médico para esse modelo biopsicossocial ou esse modelo de direitos humanos, na perspectiva de compreender que o que precisamos modificar é o meio, é o meio, eliminar as barreiras. Porque, uma vez garantidas as pessoas com deficiência, todos os recursos de acessibilidade, todos os apoios, enfim, em cada segmento da deficiência tem uma necessidade específica no que diz respeito a essas ações, a esses apoios, com isso a gente acaba criando todas as condições para que as pessoas com deficiência tenham ali os seus direitos assegurados. Então, é isso que a gente tem agora, um desafio pela frente, já que aprovado o relatório desse grupo de trabalho, ter a certeza de que o governo, assim que possível, editará o decreto necessário para a regulamentação, para fazer valer este resultado do grupo de trabalho, e, a partir disso, enfim, termos a unificação desses critérios tão necessários, tão importantes para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e a garantia de direitos como aposentadoria especial, o benefício da prestação continuada e muitos outros que, enfim, temos previstos na Convenção da ONU, na Lei Brasileira de Inclusão, e que se fazem mesmo tais direitos tão necessários para a gente garantir uma vida com independência, com autonomia, enfim, para que as pessoas com deficiência, como qualquer outro indivíduo, como qualquer outra pessoa na sociedade, possa fazer também as suas escolhas. Nós estamos entrevistando, eu e a Anne Caroline, interpretando o Tudo em Libras, estamos entrevistando o doutor Joelson Dias, já foi ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, representante titular do Conselho Federal da OAB no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no CONAD também, ele integra a Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e o Conselho Federal da OAB é o entrevistado da noite desta segunda-feira. O senhor agora há pouco citou sobre a Lei de Cotas, doutor Joelson, e esta Lei de Cotas teve aniversário, a semana passada, completou 33 anos desde a edição da Lei de Cotas. O senhor acredita que essa legislação, que para mim é uma legislação maravilhosa, mas ela tem obtido avanço, que nós temos recebido aqui, doutor Joelson, várias denúncias de que, por exemplo, a flexibilização da exigência do cumprimento da Lei de Cotas tem ocorrido graves danos às pessoas com deficiência, porque, principalmente, empresas que querem participar da lei de licitação, eles estão tendo uma facilidade para comprovar que não estão cumprindo a Lei de Cotas. Qual é a sua avaliação sobre essa tão importante lei para todas as pessoas com deficiência, doutor Joelson? É, nós comemoramos esse ano 33 anos da edição da Lei de Cotas, a Lei nº 8.213, de 1991, que foi de fundamental importância para se garantir emprego mesmo das pessoas com deficiência. Nós temos várias pesquisas feitas pelos órgãos públicos, uma delas é a do IBGE, por exemplo, pesquisas de amostra de domicílios. Isso revela não só esse número expressivo de pessoas com deficiência na sociedade brasileira, mas uma informação preocupante também. no final de 2022, por exemplo, apenas 26% das pessoas com deficiência estavam no mercado de trabalho. Isso em uma média de 60% da sociedade regularmente empregada, mais da metade trabalhando na informalidade. E a preocupação também é que isso acaba repercutindo nos próprios salários, a informação de que o rendimento do trabalho das pessoas com deficiência seria 30% menor do que a média nacional. Então, são dados que preocupam e só justificam a existência da lei de cotas e uma necessidade que realmente se tem da sua maior efetivação. Foi muito tempo até que a lei de cotas pudesse efetivamente ser efetivada. Nós tivemos primeiro que, enfim, de uma certa forma, o governo regulamentar quem faria a fiscalização, depois a imposição de multas. Isso só aconteceu nos últimos anos. E o que permitiu, aí sim, com a definição da fiscalização, com a definição das multas, um trabalho maior da auditoria fiscal do trabalho, no sentido de identificar as empresas que, porventura, não estivessem cumprindo com a lei de cotas. Então, desde então, nós tivemos uma maior fiscalização, um maior rigor na cobrança das empresas, no sentido de fazerem valer a lei de cotas. E, claro, todo um trabalho de conscientização social também, de informação mesmo, que se faz muito necessário para que todos compreendam a necessidade de se garantir o direito ao trabalho das pessoas com deficiência. Mas, é claro, sempre vez ou outra vem alguma resistência, alguma proposta de alteração da lei de cotas, uma incompreensão da sua importância na efetivação dos direitos da pessoa com deficiência. E, por isso, a necessidade das pessoas com deficiência, as suas entidades representativas, a sociedade, programas como o seu, estarem mesmo sempre mobilizados na avaliação desses números e na discussão de qualquer medida, de qualquer projeto de lei que, porventura, ameace a lei de cotas. Nós precisamos garantir todos esses direitos, o direito ao emprego, o direito a uma remuneração justa, da mesma forma que nós precisamos também garantir a educação inclusiva. E, para isso, tanto no emprego como na educação, nós temos que garantir todas as medidas, todos os apoios, enfim, garantir o que está na legislação. Não é só garantir o direito, mas temos que ter programas, temos que ter ações para garantir a permanência das pessoas com deficiência no trabalho e também na própria educação inclusiva. Não adianta termos, só de maneira formal, assegurado esse direito, só pelo que está na legislação. Claro que o que está na legislação é importante, foi importante a Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção da ONU, que está na própria Constituição da República de 88, mas nós temos agora que buscar as medidas concretas, temos que destinar orçamento, temos que capacitar as pessoas, os servidores e as servidoras públicas, temos que sensibilizar a sociedade, porque esses direitos valem também na iniciativa privada, enfim, e o próprio judiciário, quando o acionado tem feito valer a Convenção da ONU, a Lei Brasileira de Inclusão, nas vezes que se foi preciso pedir ao Supremo que garantisse a Lei Brasileira de Inclusão, que se garantisse a conclução internacional da ONU, nós podemos contar com o judiciário também nisso, o próprio horário diferenciado de trabalho para as pessoas com deficiência, que as foram os cuidadores, os familiares, isso também se pode obter no judiciário, muitas das vezes, mesmo quando não havia uma legislação específica nos municípios ou nos estados, enfim, os desafios são muito grandes, mas, de qualquer forma, já avançamos muito, pelo menos no que diz respeito à legislação. Agora, é continuarmos nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, nas secretarias de promoção dos direitos das pessoas com deficiência, enfim, nas conferências, é sempre juntos, governo e sociedade, tentando identificar as melhores medidas, as melhores ações para a efetivação de todos esses direitos. Doutor João Elson, nós estamos vivendo em todo o Brasil o momento de definição eleitoral, nós estamos vivendo aí os momentos das convenções partidárias, onde nós teremos aí os candidatos às eleições municipais que ocorrem em outubro para prefeito e para vereadores. Como é que o senhor está aí no CONAD, todo esse seu envolvimento, e, além de estar também, ter participado dentro do Tribunal Superior Eleitoral, como é que o senhor avalia nesse momento a representatividade da pessoa com deficiência nos municípios, nas assembleias legislativas e no Congresso Nacional? Nós temos ocupado esse espaço, doutor João Elson, segundo a sua avaliação? Nós temos, na verdade, números muito preocupantes em relação à efetiva representatividade das pessoas com deficiência, porque é isso que importa, mais do que o direito de ser candidato, de ser candidata, integrar efetivamente ali como parlamentar uma assembleia, uma câmara e também outras instâncias de poder, no executivo e eu digo sempre até na sociedade civil. Então, nós avançamos bastante também no que diz respeito à participação da pessoa com deficiência na vida pública e privada, isso é uma previsão da Convenção da ONU, também da Lei Brasileira de Inclusão. Antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, tivemos da Justiça Eleitoral o programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral e eu fico muito feliz com isso, porque foi uma provocação minha na época quando o ministro, ao ministro Lewandowski, no sentido de como a Justiça Eleitoral implementaria a Convenção da ONU, que acabara de ser adotada pelo Brasil, prontamente o ministro Lewandowski, que criou um grupo de trabalho à época e o resultado desse grupo de trabalho foi justamente esse texto que depois, aprovado pelo plenário do TSE, se tornou o nosso programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral, já reconhecido até mundialmente como uma das medidas importantes para a efetivação dos direitos à acessibilidade eleitoral das pessoas com deficiência. Mas é claro que não é só isso, não é só garantir o direito ao voto, o acesso às instalações eleitorais, à urna, enfim, o material de votação, toda a propaganda eleitoral. Nós temos que criar as suas condições também para que as próprias pessoas com deficiência lancem as suas candidaturas, postulem as suas candidaturas e com todas as condições, com qualquer outro indivíduo, para que possam, a partir da sua campanha eleitoral, garantirem também as chances, terem as chances concretas de discutarem o pleito, realizarem a sua campanha eleitoral, receberem recursos para tanto, na expectativa, enfim, de se elegerem, de terem mesmo a possibilidade de se elegerem tal como ocorre com os demais candidatos e candidatas. Eu, particularmente, acho que pela legislação da pessoa com deficiência, o que está na Convenção da ONU, o que está na Lei Brasileira de Inclusão, eventualmente já se poderia ter caminhado para a definição de cotas de candidatura para as próprias pessoas com deficiência, já se poderia ter pensado em assegurar recursos para as suas campanhas eleitorais, tal como acontece com as mulheres, com as pessoas negras, tempo de rádio e televisão, e, não menos importante, a sua participação nos próprios órgãos dirigentes partidários, porque é isso que está na Convenção da ONU, é isso que está na Lei Brasileira de Inclusão. Mas, enfim, o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral Brasileira tem se mostrado eficaz, tem se mostrado muito efetivo, que fez com que todos os tribunais regionais eleitorais, com muita antecedência à realização das eleições, se atentassem para a acessibilidade das pessoas com deficiência, garantissem as escolas, os locais de votação acessíveis, todo o material acessível, o tempo para que as pessoas com deficiência informassem o que precisam efetivamente para a garantia do seu direito ao voto no dia das eleições. E é com isso que temos que trabalhar agora, criar as condições, enfim, por isso as campanhas serão muito necessárias, mas também penso, a garantia de recursos financeiros, tempo no rádio e televisão, para que as pessoas com deficiência possam incrementar essa sua participação nos parlamentos. O próprio Diário PCD já tem um levantamento, já fez uma pesquisa de como ter aumentado o número de eleitores e eleitoras com deficiência nos últimos anos, nós, enfim, já passamos de um milhão de pessoas com deficiência nas eleições de 2020, estima-se que agora nas eleições de 2024 a gente tenha chegado a um milhão e quatrocentas mil ou seiscentas mil pessoas com deficiência registradas como eleitoras. Então, claro, que agora será muito importante garantir toda a acessibilidade, o direito ao voto para essas pessoas, mas incentivá-las ao máximo, postularem também as suas candidaturas, já são muitos os candidatos, as candidatas com deficiência pelo Brasil, garantir para esses candidatos e candidatas, como dizia, todas as oportunidades para que possam apresentar as suas campanhas, as suas propostas, enfim, dentro do possível em igualdade de condições com os demais candidatos, porque o que importa, mais do que tudo isso, como dizia, é termos assento às pessoas com deficiência efetivamente eleitas para ocupar aí os parlamentos, principalmente agora se tratando de eleições municipais, vereadores, vereadoras, ampliar esse número de vereadores, vereadoras, claro, prefeitos, vice-prefeitos com deficiência, para que a gente possa não somente dar maior visibilidade ao segmento, mas ter certeza de que, como quer a Convenção da ONU, como quer o movimento internacional das pessoas com deficiência, nada para as pessoas com deficiência sem as próprias pessoas com deficiência, e como são os nossos parlamentos que fazem as leis, como é o nosso poder executivo que impõe em prática o que está nas leis, claro que daí vem a importância garantirmos a eleição também das pessoas com deficiência para o desempenho desses importantes cargos, porque são cargos que no final definem as políticas públicas, definem o orçamento e, enfim, têm que executar todas essas ações, todos esses programas. Por isso, a importância, mais do que o direito ao voto, de se garantir também a efetiva participação das pessoas com deficiência nos próprios parlamentos e outras instâncias de poder. Ontem, inclusive, domingo, destacamos o eleitorado pelas regiões do Brasil. Nós fizemos um trabalho e destacamos o número do eleitorado em cada região do Brasil, é um número que cresceu em relação às últimas eleições e nós vamos continuar fazendo esse trabalho, inclusive, assim que finalizar o período das convenções, quando as pessoas deixam de ser pré-candidatas e se tornam candidatas, o Diário IPCD vai tentar, na medida do possível, divulgar os candidatos com deficiência em todo o Brasil. Assim como nós fizemos na eleição passada para deputados estaduais, federais, senadores, nós vamos tentar criar essa estrutura para dar transparência aos candidatos com deficiência. Agora, nós fizemos um programa semana passada, doutor Joelson, onde eu falei de Bertolt Brecht, que Bertolt Brecht disse sobre o analfabeto político. E o que me preocupa, doutor Joelson, é a pessoa estar desanimada com a política e achar que não deve votar. Não vou votar, ninguém merece o meu voto, não confio em mais ninguém. Agora, nós temos que entender também, doutor Joelson, pelo menos é assim que eu imagino, que se a gente não ocupar os nossos espaços, é difícil você cobrar. Se você não for às urnas e votar em alguém, como é que você vai cobrar de alguém se você não votou nessa pessoa, será que nós estamos caminhando para essa conscientização, doutor Joelson, para que as pessoas com deficiência entendam a necessidade de ter os seus representantes em todas as casas legislativas, quer seja no legislativo, no executivo, no judiciário? Será que nós estamos caminhando bem nesse sentido, doutor Joelson? A gente até entende a frustração, a decepção de muitos, muitas daquelas que não se sentem representadas pela política, enfim, pelos políticos. Porque o anseio pela efetivação de direitos, para tirar do papel, para garantir aquilo que está na Convenção da ONU, na Constituição da República, na Lei Brasileira de Inclusão, o anseio realmente é muito grande e correto. Nós temos que ter mesmo essa expectativa da efetivação quanto antes desses direitos, temos que cobrar dos nossos governos a efetivação dessas políticas, mas é quase que impossível pensar em um mundo sem os nossos representantes, sem os nossos parlamentares, sem os nossos, enfim, prefeitos, prefeitas, governadores, governadoras e a presidência da República, porque nós temos justamente essas políticas públicas a serem definidas, a serem implementadas. Então, nós temos que contar sempre com algum representante, alguma representante que possa primeiro avançar na definição dessas políticas e depois pensar na sua resolução, definir o orçamento, a capacitação dos servidores e das servidoras que serão necessários, o orçamento e a capacitação para a efetivação dessas políticas. E, por isso, a importância das eleições, saber que a cada quatro anos, enfim, nós podemos ir às urnas e, de novo, independentemente do governo, independentemente de qualquer ideologia, é um momento de prestação de contas. Nós podemos avaliar se aquele governante, aquela governante, aquele nosso representante que prometeu isso ou aquilo desempenhou bem a sua atividade, cumpriu ou não com aquilo que antes prometera. Então, é isso que, na verdade, se constituem as eleições, uma oportunidade para a prestação de contas dos nossos representantes. Claro que, muitas das vezes, a gente acerta, enfim, pessoas absolutamente comprometidas com o cargo, com o mandato, a gente vê nitidamente o esforço, o empenho nas realizações, pessoas que são corretas, que não se envolvem em nenhum tipo de ilícito, do que o esforço mesmo é para contemplar toda essa discussão que se faz tão necessária para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, mas muitas das vezes pode acontecer, enfim, de não termos escolhido o melhor, a melhor representante, ter o representante a representante deixado a desejar, seja porque não desempenhou bem o seu mandato, a sua administração, a sua gestão, seja porque, lamentavelmente, até se envolveu em algum tipo de prática ilícita, mas é por isso que a cada quatro anos a legislação nos confere esse direito de ir às urnas e escolher os nossos representantes para que a gente possa mantê-lo, mantê-la, se tiver desempenhado bem, ou até mesmo modificar, fazer uma outra opção, escolher um outro representante, uma outra representante na expectativa de que o próximo será melhor, mais eficiente. Então, me parece que o que a gente precisa, na verdade, é se envolver mais com a política e não menos, pesquisando quais são os candidatos, quais são as candidatas, analisando o que já realizaram, analisando as suas propostas, os partidos também, qual o compromisso dos partidos, enfim, com esses projetos sociais, com os programas, com as próprias pessoas com deficiência e a efetivação dos seus direitos. O tempo de campanha eleitoral é importante para isso, para que a gente possa, principalmente agora, com a facilidade da internet, porque agora, nós facilmente, pela internet, temos acesso a essas informações, tem que tomar cuidado com a desinformação, tomar cuidado com a fake news, tomar cuidado com as deepfakes, mas o lado bom da internet, das redes sociais, é poder investigar, pesquisar, o que aquele ou aquela candidata já fizeram e prometem. Então, essa é a expectativa de que as pessoas, apesar de uma eventual frustração, decepção, não ter dado certo aquela sua escolha anterior, se motivem, busquem se informar ainda mais e, quem sabe, a próxima escolha não será mais promissora. Porque alguém precisa administrar todas essas políticas, alguém precisa tirá-las do papel, alguém precisa executá-las e que bom que nós temos as nossas eleições, que bom que nós temos a nossa democracia para a cada quatro anos, enfim, tentarmos incidir e, enfim, de alguma forma colaborar na esperança, enfim, de que os novos governos, a renovação dos governos periodicamente nos permita, enfim, uma maior participação e, depois, desses governos, a efetivação de todas essas políticas programadas. Eu estou muito feliz porque, primeiro, o doutor Joelson aqui no Diário PCD para mim é muito importante, sabe? E para todos que nos acompanham. Só quero mandar um grande beijo para a Marta Gil do Instituto Amancai. Um grande abraço para a Marta Gil. Nós começamos o mês, doutor Joelson, entrevistando Ana Paula Feminela, que falou sobre o aniversário da LBI logo no comecinho de julho, momentos antes do início da Conferência Nacional, foi muito legal a entrevista com ela e acho que nós ganhamos um presente em julho em estar nos últimos dias e tendo o senhor aqui no Diário PCD. É uma grande alegria para a gente. Julho foi muito especial. Eu acho que, assim como o Julho foi muito especial para as pessoas com deficiência em todo o Brasil, para o Diário PCD foi muito especial. E eu queria imensamente, doutor Joelson, agradecer a sua atenção e deixar o Diário PCD sempre à sua disposição, doutor Joelson. Nós vivemos agora um momento importante, político, eleitoral, mas nós precisamos muito da sua ajuda, você é muito importante para todos nós, você é referência para a gente, doutor Joelson, e eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção com o Diário PCD. Muita gentileza, muita generosidade em sua, Abrão. Eu que, na verdade, sou um admirador do Diário PCD, porque eu acompanho diariamente toda a divulgação que vocês fazem, a disseminação de informações muito importantes, essas entrevistas, essas lives que você realiza, que nós precisamos fazer chegar às pessoas com deficiência. Na verdade, isso é fazer chegar a toda a sociedade, não somente às pessoas com deficiência, essas importantes informações sobre os direitos das pessoas com deficiência. Não são só os governos que têm a obrigação de efetivá-los. Toda a sociedade também tem que estar atenta a isso. E, claro, eu quero aproveitar essa oportunidade para saudar também a minha querida amiga Marta Gil, saudar também a minha querida amiga Rita Mendonça, do Instituto Guerreiros da Inclusão. Nós temos uma rede de direitos humanos, Abrão. Temos trabalhado muito juntos, eu, Marta, Rita, com a colaboração da Emily também, que faz parte do escritório nessa expectativa de disseminar informações, de contribuir para essa reflexão sobre as medidas, as ações, as políticas públicas tão necessárias à efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. E esse ano estamos em ano eleitoral, o nosso foco é a acessibilidade eleitoral, é o direito à vida pública e política, enfim, os direitos políticos das pessoas com deficiência. Se você me permite a sugestão, o quanto antes o Diário BCD cuidar também da divulgação, enfim, das campanhas eleitorais, tentar identificar quem são esses candidatos, essas candidatas com deficiência pelo Brasil, quais são as regras, o que está garantido em termos de acessibilidade eleitoral para o eleitorado com deficiência, como serão as campanhas, enfim, que tipo de acessibilidade a legislação garante, quais os esforços a justiça eleitoral fará para a garantia ainda maior dessa acessibilidade, enfim, tudo isso, o quanto antes, eu penso, se me permite a sugestão, para que a sociedade tome conhecimento desses candidatos e candidatas com deficiência e os próprios candidatos com deficiência possam se preparar melhor para o enfrentamento das suas campanhas. Nós estamos na fase das convenções partidárias, depois, até o dia 15 de agosto, o registro dessas candidaturas e, finalmente, a partir do dia 16 de agosto, o início da campanha eleitoral propriamente dita. E é claro que são informações importantes para todo o eleitorado para ter garantia de que, enfim, terão acessibilidade todo o nosso eleitorado no exercício do seu direito de voto e os candidatos e candidatas com deficiência também da mesma forma na realização das suas campanhas. É um momento importante fazer tudo isso com antecedência, ter conhecimento de tudo isso com antecedência, cobrar com antecedência a expectativa, como conversamos antes, ver incrementado o número de pessoas com deficiência nos parlamentos e outras instâncias de poder, porque, claro, estamos muito longe disso. Nós temos 46% 46 milhões de brasileiros e brasileiras, 24% segundo um dos censos, enfim, ainda que o número não seja exatamente esse, mas um número muito expressivo de pessoas com deficiência na sociedade e é preciso garantir essa mesma representatividade em percentuais idênticos nos nossos parlamentos e outras instâncias de poder. Por isso, penso que esse será o tema mais premente deste segundo semestre, como o Diário PCD sempre fez, sempre fez, essa é que é a verdade, também não tenho a menor dúvida se dedicará também a este tema. De minha parte, os meus mais sinceros agradecimentos pela oportunidade dessa nossa sempre agradável, esclarecedora conversa e colocando aqui à sua disposição é sempre e, mais uma vez, felicitando pelo importante trabalho que o Diário PCD realiza. Muito obrigado, doutor Joelson, gratidão enorme e vamos em frente. Tem muito trabalho pela frente e é um trabalho que tem que levar essa informação e a informação com qualidade e com compromisso. Obrigado, doutor Joelson, um grande abraço, boa semana, gratidão enorme com o Diário PCD. Muito obrigado, até a próxima, espero, Abrão, um grande abraço, sempre à disposição. Que seja em breve, doutor Joelson. Obrigado, um grande abraço, um grande abraço, até mais. Até logo, Anny, obrigado, um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, um abraço, doutor Joelson. Nós entrevistamos, então, na noite desta segunda-feira no Diário PCD, o doutor Joelson Dias, esse bate-papo com uma pessoa que tem uma importância para a pessoa com deficiência em todo o Brasil, e em todo o mundo. O doutor Joelson não significa a garantia de direitos para as pessoas com deficiência só no Brasil, mas ele levou isso para todo o mundo enquanto esteve no Tribunal Superior Eleitoral, enquanto membro do Conad, enquanto representante federal da OAB, enfim, um dos grandes nomes das pessoas com deficiência em todo o Brasil. Foi uma alegria receber o doutor Joelson aqui no Diário PCD e nós, novamente, estamos reassumindo o compromisso. Eleições 2024. O Diário PCD vai procurar levar a informação para que as pessoas possam escolher o seu candidato, conhecer os candidatos e poder ocupar os espaços que as pessoas com deficiência merecem ocupar lá nos municípios, para depois pensarmos em Estado e depois pensarmos em todo o Brasil. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, se você puder, deixa o like, o joinha, se não estiver inscrito no canal, se inscreva, nós voltamos amanhã, às seis horas da manhã, com o Shortz, a notícia em um minuto aqui no Diário PCD. Enorme gratidão, gente. Valeu, tchau. Boa semana a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho